ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Prefeitura de Manaus abre sindicância para apurar a conduta de servidores públicos e o uso de um carro alugado pela Casa Militar no caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Foram duas sindicantes, como a gente já anunciou, uma para a questão dos carros e outra em relação ao da paz. Investigação para a morte de engenheiro deve ser concluída até o final da semana. Disse que foi ele que praticou o homicídio e nós estamos trabalhando na hipótese de ver se realmente ele está falando a verdade. Seis suspeitos seguem presos aguardando a conclusão do inquérito. E começa hoje a 14ª edição do Festival de Teatro da Amazônia, com programação inteiramente gratuita para toda a família. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, boa noite para você. A Prefeitura de Manaus abriu duas sindicâncias internas para apurar a conduta de servidores públicos e também o uso de um carro alugado pela Casa Militar no caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. O anúncio foi feito pelo secretário Luiz Alberto Carijó, hoje pela manhã na Câmara Municipal. Amanhã no plenário da Câmara Municipal de Manaus foi agitada. O secretário de articulação do município, Luiz Alberto Carijó, e o procurador-geral Rafael Albuquerque responderam aos questionamentos dos vereadores sobre a presença do sargento Eliseu da Paz Souza, lotado na Casa Militar, no condomínio Passaredo, onde Flávio foi morto no último dia 30. Na ocasião, Eliseu entrou no condomínio acompanhado do ex-policial Mike Vinícius Teixeira Parede, reafirmou em depoimento na DHS a autoria do assassinato do engenheiro. Foram abertas duas sindicâncias, uma para apurar a presença do carro da Casa Militar na cena do crime e outra para fazer um levantamento sobre a presença do servidor público que também estava no local. Segundo o secretário de articulação política, Luiz Alberto Carijó, as respostas das sindicâncias devem ser divulgadas em um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado. Foram duas sindicâncias, como a gente já anunciou, uma para a questão dos carros e outra em relação ao da paz. Essas sindicâncias foram criadas no sentido de apurar os fatos. Autor do requerimento que pediu a audiência, o vereador Chico Preto, reafirmou a necessidade de saber o que os servidores públicos faziam na cena do crime. Há sim um uso indevido, na minha opinião, para tentar dificultar a apuração da verdade. Chico ainda entregou aos colegas uma série de perguntas sobre o caso. Se for comprovado oficialmente, não por notícias de blogs ou notícias de jornais, oficialmente. O uso do carro, o uso do servidor, como em sindicância já foi instaurado, está sendo investigado e terá que apresentar para a gente uma conclusão, medidas serão tomadas. E seguem presos os seis suspeitos de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que foi morto a facadas no dia 29 de setembro. Na semana passada, o ex-PM Mike Vinícius assumiu ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, assassinado no dia 29 de setembro deste ano. O titular da Delegacia de Homicídios afirma que o inquérito criminal ainda não foi concluído. Disse que foi ele que praticou o homicídio e nós estamos trabalhando na hipótese de ver se realmente ele está falando a verdade. Seis suspeitos de envolvimento no crime estão presos. Todos já foram ouvidos pela polícia. Elielto Magno Júnior saiu hoje da Delegacia de Homicídios para fazer a remoção dos pontos de um ferimento que recebeu na festa no condomínio Passaredo. Na mesma delegacia, estão presos o motorista por aplicativos José Edivandro Júnior, o cozinheiro Vitorino Delgato e o ex-PM Mike Vinícius. O sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz, aguarda o resultado do inquérito no batalhão de guarda da Polícia Militar. Alejandro Molina Valeico permanece custodiado no 19º Distrito Integrado de Polícia, sob alegação de problemas de saúde. No final da tarde de hoje, quatro pessoas ficaram feridas durante uma explosão de uma balsa no Porto do São Raimundo. Vamos para lá agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que tem mais informações. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo, pois esse acidente foi por volta das quatro horas da tarde nessa balsa que você vê aí nas imagens do repórter cinematográfico William Souza. De acordo com informações preliminares, essa embarcação que está sendo construída pela navegação Gênesis, os trabalhadores estavam trabalhando com solda quando houve um abastecimento de combustível. E aí, supostamente, isso teria ocasionado essa explosão dentro da embarcação. Quatro pessoas ficaram feridas, conforme você já disse. Essas pessoas foram levadas inicialmente até o serviço de pronto atendimento do São Raimundo, que fica na zona oeste de Manaus e logo em seguida foram transferidas até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde lá tem um setor de queimados. Essas vítimas tiveram queimaduras, segundo informações repassadas aqui por populares e também confirmadas por pessoas que trabalham aqui perto, queimaduras de segundo e terceiro grau e permanecem internadas naquela unidade hospitalar. No decorrer aí do jornal, nós podemos atualizar as informações a respeito desse caso e o VT completo a respeito desse acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira, você confere na nossa programação da TV em Tempo. Volto com você aí no estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações. Vamos torcer pela recuperação desses homens. E a polícia apresentou nesta quarta-feira Lucas Costa de Figueiredo, de 20 anos. Ele é conhecido como Luquinha e é suspeito de matar Casey Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, e também Wellington Oliveira, de 19. O duplo homicídio foi a facadas por não aceitar o fim do relacionamento com a jovem. Esse crime aconteceu no dia 27 de junho deste ano. E bandidos fogem pela mata após assalto a ônibus na Max Teixeira. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Polícia. A polícia procura quatro bandidos que assaltaram um ônibus na noite desta terça-feira na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte. Os homens estavam armados e renderam os passageiros logo no início da avenida. O azar deles é que uma equipe policial estava perto e foi acionada pelo motorista. Na fuga, eles deixaram para trás bolsas e celulares roubados das vítimas. Um balanço apresentado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar indica que o número de apreensões de carne de caça em Manaus cresceu 62% de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. No total, foram apreendidos 446 quilos de carne de caça, com 120 pessoas indiciadas por crime ambiental. E na Zona Sul, um novo tiroteio deixou como saldo um homem ferido no bairro São Lázaro. O conflito entre facções criminosas aconteceu na noite desta terça-feira. Até um cachorro terminou sendo morto durante a confusão no Beco São José. Os bandidos chegaram em cinco carros e começaram a disparar em direção à casa dos moradores. Agora são 18 horas e 27 minutos e daqui a pouquinho vamos trazer mais informação para vocês, porque começa hoje a 14ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Essas são imagens que daqui a pouquinho vamos trazer ao vivo todos os detalhes. Já, já! Abertura 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 O que é isso?